Escrevi o seu nome Em todas as paredes do meu coração Porque eu sei que se alguém entra lá Saberá que só você é a razão De ainda ter muito de você em mim Vejo o seu rosto em qualquer lugar que eu vou É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance escutar o coração É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance escutar o coração Por favor não me larga não E escrevi o seu nome Em todas as paredes do meu coração Porque eu sei que se alguém entra lá Saberá que só você é a razão De ainda ter muito de você em mim Vejo o seu rosto em qualquer lugar que eu vou É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance escutar o coração É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance escutar o coração Por favor não me larga não Por favor não me larga não Porque ainda tem paixão Dá outra chance escutar o coração Por favor não me larga não Oh, 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 oh Oh